Qual é o problema de não ter voo, Leandro Verdun? O que isso aflige as empresas? As empresas, isso que eu ia falar, tem dois pontos de vista aí, né? Tem do empregado e tem o ponto de vista da empresa, na verdade tem um monte de pontos de vista, né? Tem o ponto de vista do cliente, tem o ponto de vista de todo mundo, da empresa que faz o transporte aéreo E não é bom pra ninguém, vou logo dizendo, não é bom pra ninguém, nem pra gente Tem gente que pensa, às vezes no início, pensa, ah, pô, vou ficar mais um dia ali no hotel, pá e tal Negativo, é ruim, é melhor estar a bordo do que estar aqui sozinho Mas isso também é uma opinião muito pessoal Mas é ruim pras empresas porque a logística offshore, essa nossa logística de embarque e desembarque É um trabalhão, é uma máquina cheia de pecinhas que tem que estar funcionando tudo ali Você imagina, tem que programar com antecedência uma galera que vai pro hotel e transporte E a van que vai para o aeroporto e aí pega tudo isso e atrasa Um dia de atraso já dá um problemão pra reprogramar, jogar tudo pra frente E aí, por exemplo, a gente volta pro hotel hoje, no meu caso Volta pro hotel, só que o hotel não tava esperando A empresa que faz essa logística de reservar o hotel, ninguém tava esperando O certo era a gente estar lá, não tem isso É uma reação cadeia, não, é um quebra-cabeça Na verdade é uma reação cadeia de um quebra-cabeça Exatamente E você não voou, ou voou e voltou O hotel, você vai ter que arrumar um outro hotel Porque hoje os hotéis estão lotados, pelo menos aqui Os hotéis que a gente fica antes de embarcar Você saiu do hotel, a camareira tá em ritmo de pit stop Porque daqui a pouco já tá chegando o outro cara lá pra render, né? Pra ficar no hotel de pré-embarque Muita gente reclamando com razão Mas assim, tem que entender, né? Que o serviço Os hotéis ainda não se adequaram Porque tem pouco tempo de pandemia Então as pessoas têm que entender Que os hotéis ainda estão se adequando É mais ou menos uns três meses de pandemia Os hotéis já devem ter se adequado É, pois é Muita gente, muita gente Por exemplo, nessas cidades Tipo aqui, eu tô em Macaia no momento Não tem hotel vazio É muito trabalhador off-shore Esperando E quando o mar tá ruim, americano O mar não tá ruim só pro navio do Verdun, não Tá ruim pra todo mundo Então não é um ou dois voos que cancelam É quase que a maioria As plataformas que são maiores Balançam menos Então às vezes conseguem receber aeronave É bom Vamos citar aqui, Leandro Verdun Quais são os motivos de cancelamento de voo Primeiro motivo de cancelamento de voo Falha da aeronave Falha da aeronave não é culpa de ninguém É culpa da aeronave Ou não abasteceu Ou tá com problema Eu tô falando Eu tô mó advogado Não é culpa de ninguém E se tratando de aeronave Você fala falha de aeronave Às vezes Não é nem da falha, tá? A suspeita de alguma coisa Uma coisa que não se descobriu Já não decola Eu prefiro Eu prefiro nem saber Não, apitou o negócio aqui Por que que tá apitando se tá tudo certo? Aí vai, olha Não, tá tudo certo Mas tá apitando Não decola Problemas com o piloto Acontece Do piloto com o piloto Normalmente tem um piloto Que fica reserva Tem uma equipe de stand-by Mas se tiver algum problema Com o piloto também não vai Falta de aeronave Como ocorre a falta de aeronave Não tá tudo aí Já no esquema Vai, não vai Exatamente por isso Porque às vezes A aeronave já foi levar alguém Você tá esperando na volta Já deu um alerta Deu algum alarme lá E não tem essa De ficar aeronave De stand-by As aeronaves estão tudo no alto Tudo Não tem essa Rufando Não tem essa de aeronave Não, aquela ali Tá esperando Porque se uma falha Pô, nenhum E o mais comum Que é o tempo Exato E aí o tempo Tem dois fatores Tem o tempo Tem o céu nublado Nuvens Que não dá pra ir Ele tem o tempo Pra decolar E o tempo Pra pousar E o tempo Pra pousar Em alto mar Que aí A gente Tem um parâmetro Estabelecido Esse parâmetro É regra Da autoridade Marítima Nacional Que controla Os LDEX Porque as áreas De pouso a bordo Ela é Até uma coisa Que o pessoal pode falar Pouso, aeronave Python, aeronáutica Não Nos LDEX Marinha Porque tá em alto mar Estão em embarcações A marinha que toma conta Então tem essa regra Tem os parâmetros mínimos De pouso e decolagem A bordo O famoso HMS Que é o LDEX Monitor System E esses parâmetros mínimos Tem que estar dentro do parâmetro Pra aeronave pousar Se não tiver Não pousa É quando a gente fala Brincando assim Ah, tá verde Ou tá vermelho lá Tá verde Tá tudo dentro do parâmetro Acendeu a luz vermelha A aeronave não pousa Aí a gente tá falando do tempo Às vezes o céu tá limpo Como foi o meu caso hoje Solzão aberto Mas as ondas estão grandes Tá balançando demais Então a aeronave não pousa Dependendo do vento E do suel Suel acima de 3 metros Suel, gente É o balanço da onda É onde vai a onda lá Vai a onda Né? Leandro sabe muito melhor que eu A própria palavra fala suel Quando fala suel Você já imagina já o suel Interessante que lâmpada verde Tem um monte no L-Deck Lâmpada verde tem um monte Agora vermelha é uma só Só basta uma É Só tem uma lâmpada vermelha Você tá filósofo hoje Você fez a analogia aí Um monte de coisa pra dar certo Pra dar errado Basta uma Então vamos lá Tempo Deu errado? Todo mundo Quem tá na aeronave Volta pro hotel E quem tá nessa felicidade aqui Querendo desembarcar Quem tá sambando Lindo Dançando Quem tá feliz Hein? Pessoal da Bahia Pessoal da Bahia Que fica doido Pra desembarcar Volta pra dentro do camarote Vai botar um macacão A tristeza A grandeza da tristeza É inversamente proporcional A grandeza dessa felicidade Desse rebolado aí Do nosso amigo Então pessoal Que fica baratinado Olha Eu tenho um filósofo Cearense Que falou Eu escutei isso Da boca do filósofo Falando Que desembarcar É tão bom Que se as empresas Soubessem disso Era pra desembarcar O peão Duas vezes Por embarque Duas vezes Desembarcar duas vezes Você diminuía Até o salário O peão Que ele não ia ligar tanto É a solução Pra crise Pra vocês terem uma ideia Esse é o sentimento De quem É cortado Na hora que tá chegando Esse quem não tá vendo Aí O peão tá ali O peão tá ali No L deck Arrumadinho Porque a gente vai desembarcar A gente se arruma melhor Faz a barba chegar em casa A esposa Chega em casa O marido O passageiro Que achavam Que iriam desembarcar Uma linha na mão Uma linha na mão Mochilinha Olhando pro céu Olhando pro céu Olhando pro céu Tchau Tchau, tchau.